Ela chega e sai do carro, né? É Camiseta de time não, né? Não, é uma camiseta de xadrez, é a forma E o outro tamuletão Ela falou que ele vestiu uma blusa de frio depois que entrou no carro Depois do outro aluno chegou ali Não consegue nem abrir a porta do carro 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 Não consegue nem abrir a porta do carro